Oi gente, eu sou o Lívia Maoli, tudo bem com vocês? Vocês gostam de falar o português certinho? Pega aí essas dicas! Eu vou te dar uma dica muito importante, que muita gente erra muito. Não é fazem dois dias que não comam chocolate, ou fazem cinco anos que não vão à paz. Quando o verbo fazer, indica o tempo que já passou, o verbo é impessoal e fica um singular. Então agora você vai falar faz dois dias que não comam chocolate, indica, indica, não é demais, ou nem rico, dá de morão. Hoje eu vou te dar uma dica muito importante. Você tem que colocar um R no final de alguns verbos. Um dia eu acho tal coisa pra compra, não tenho nada pra fazer, coisa eu vou sair, é só um motrinho, indica, não é demais. Oi gente, hoje tá muito calor e eu tô aqui pingando, então eu vou te dar uma dica muito importante. Quando você tá assim, com o calor e pingando, e você tá suada, não é suar, quem soa é o sino. Então fica a dica, não é demais. Dica muito importante. Sombrancelha não existe. Quem for sombra, guarda sol. Isso aqui é sombrancelha. Fica a dica, não é demais. Hoje eu vou te dar uma dica muito importante. Muitas pessoas confundem eu maquio e eu maquio. Você sabe como fala em? Ei, 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 ei. Pensa comigo, quando você vai ver um tutorial de e-mail, você copia a manchadora. Então eu copio. E a mesma coisa é pro velho magiar. Eu maquio. Eu copio, eu maquio. Dica, não é demais. Hoje eu vou te dar uma dica muito importante. Quando você for tirar uma foto, você vai pousar pra foto. Quem pousa é passarinho. Fica a dica, não é demais pousar. Muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.